Quando você está buscando uma franquia, o primeiro passo que você tem que dar no processo de seleção é fazer uma autocrítica se você tem o perfil do franqueado ideal. Ser um franqueado é saber cumprir regras, é saber trabalhar em equipe, é saber dividir informações do seu negócio, da sua empresa com o franqueador e no final é participar de uma rede de negócios, contribuindo para que essa rede cresça, para que essa rede evolua. Muitas pessoas e muitos empreendedores não têm esse perfil, preferem fazer um negócio mais individualista, onde ele tenha mais poder de decisão. Se esse for o seu caso, não abra uma franquia, mas se você for ao contrário, gosta de trabalhar em equipe, gosta de participar, gosta de dividir e principalmente de contribuir com a rede de franquias, aí sim você tem o perfil de um franqueado ideal. É melhor a gente ter um empresário do que um empreendedor. O empresário é aquele que sabe administrar e gerir o seu negócio e vai contar com todo o suporte, com toda a tecnologia do franqueador para tocar o dia a dia do seu negócio.